Eita, meus amigos, nesse dia 23, sábado passado, mês de setembro, recebemos a visita do doutor Diógenes. Doutor Diógenes foi eleito dia 2 de setembro para o Conselho Municipal do Idoso e ele veio aqui para nós dar um retorno de agradecimento. E aproveitando, ah sim, assista o vídeo que nós vamos compartilhar aí, tá bom? Logo em seguida. E aproveitando, dia 1º de outubro, agora no próximo domingo, nós vamos ter a eleição para o Conselho Tutelar. Gostaria muito que você desse o apoio votando na minha esposa Marleide, que é candidata a Conselheira Tutelar, tá bom? Meu agradecimento, Marleide Rezende, vê o vídeo aí. Tamo junto, fui! Eita! Eita! Bom, minha gente, tô aqui recebendo hoje e já tá ali se preparando. Posso ver como é o meu nome assim, Marleide? Eita! Tá refrescando. Tá aqui já saboreando, refrescando com a benocinha. Obrigado, Conselho. Obrigado, Marleide. Obrigado, Bispo Edilson. Algumas semanas atrás eu tive a oportunidade de vir aqui, iniciar nossa conversa, a nossa campanha. Estou retornando novamente aqui para agradecer, agradecer a todos vocês pelo trabalho e a cooperação que nos levou à vitória ao Conselho Municipal do Idoso. Fui desgraciado com bastante votos aqui na região de São Miguel, que está em Paulista. Foi a região que eu consegui mais votos. Foi justamente nessa região da Zona Leste. Estou muito agradecido. E como falei ao Bispo Edilson, na última vez que tivemos na União da Vila Nova, eu quero voltar aqui, primeiro para agradecer os votos que vocês nos deram. E venho outras vezes para discutir o que nós vamos ter que fazer. Porque eu lembro que no dia que eu estava lá, uma das pessoas veio e falou, olha, o senhor não vai fazer que nem os políticos que vêm aqui na época para pedir voto e depois nos esquecem. Na verdade, eu não quero ser assim. Eu quero vir junto, porque o nosso trabalho vai ter que ser um trabalho junto com a base. Viu, Bispo? A intenção nossa é começar a discutir um planejamento para toda a cidade. Nós temos que planejar para toda a cidade. As mudanças, as transformações que nós vamos ter que fazer, Anselmo, é para toda a cidade, é para todos os idosos, principalmente a população idosa mais carente. Essa está vivendo situações muito difíceis. Muito difíceis. Em todos os sentidos. Muita solidão, muita depressão, muitos acidentes, né? Porque a idade vai nos trazendo problemas. Então, muitos acidentes. E, claro, a idade vai trazendo os problemas e o ambiente tem que estar preparado para nos atender naquilo que nós precisamos e necessitamos. Então, se nós já estamos com os nossos ossos já mais frágeis, né? Os ossos. Já não é mais aqueles ossos sadios. Aí, a gente tem essas calçadas absurdas. É, só pode acontecer o pior, não é verdade? Então, as calçadas precisam ser calçadas que você possa andar nelas sem riscos de queda. A maior parte dos acidentes de trânsito são com pedestres. E os pedestres, a maior parte dos pedestres que sofrem os acidentes são os idosos. E é pior, porque aí ele vai para o hospital, o hospital às vezes é uma fratura grave, ela vai evoluindo, vai evoluindo, daqui a pouco você pega uma infecção hospitalar, daqui a pouco aquilo virou um problema tão grave que você, no final, não consegue nem sair do hospital. Nós vamos ter que discutir a violência que estão ocorrendo com os idosos. Não só a violência de fora, mas a violência dentro da família, né? A violência interna. Muitas vezes o idoso, ele sofre violência dentro de casa mesmo. Porque aí tem filhos, às vezes netos, né? Que às vezes querem utilizar o pouco dinheiro que o idoso tem com sua aposentadoria, sua pensão, né? E tantas coisas que nós já ouvimos, não ouvimos. Cada dia a gente ouve uma história. É um vizinho, é alguma coisa que aconteceu na família. Nós temos que lutar contra isso. Nós temos que mudar, né? O idoso, ele tem um preconceito, sofre um preconceito muito grande. O idoso sofre um preconceito muito grande. Na sociedade, não, na geral. E os jovens, os mais novos, parece que acham que nunca vão ficar idosos, né? E aí você, como idoso, você fica só observando e olhando e fala Um dia você vai chegar, o seu dia também. Mas nós temos que transformar isso. E essa é a intenção nossa. Então nós vamos discutir tudo isso. Nós vamos vir aqui para discutir nos fóruns, chamado Fórum do Idoso. Vocês já ouviram falar, né? Nos fóruns, nós precisamos saber o Fórum do Idoso aqui da região de São... Não sei se é São Miguel, Itaí Paulista. Tudo isso forma um fórum só. É bem provável que daqui a pouco nós tenhamos um fórum Itaí Paulista e outro específico aqui de São Miguel. E nós vamos vir aqui conversar com os idosos de São Miguel. Para que a gente possa discutir com eles. Primeiro que eles saiberem do que a gente está pensando para a cidade toda. Para que se for necessário, todo mundo sabe aquilo que é bom para si e possam se mobilizar no momento certo para que a gente possa fazer pressão. Para que as coisas possam acontecer. Então nós vamos ter que conversar no fórum. Depois, tem questões aqui da região mesmo que nós podemos fazer. Junto com a subprefeitura. Ver se conseguimos recursos de fora para desenvolver alguma coisa. Específica aqui para São Miguel, para a União Vila Nova, para o Jardim Naí. Entendeu? Para o La Pena. Para as regiões mais necessitadas. Porque o idoso precisa sair de casa. O idoso precisa sair de casa. Mas para ir para um lugar saudável. Onde ele possa encontrar outras pessoas, amigas. Onde ele possa discutir. Onde ele possa ter atividades recreativas. Para a gente poder voltar para casa e dormir mais sossegado. Se o idoso não sai, ele fica dentro de casa pensando. Ninguém quer conversar com ele. A conversa é chata. Por que eu não converso com o pessoal? Porque a conversa da vovó é chata. Tá bom, se é chata, então eu vou conversar com quem consegue me ouvir e eu possa trocar. Então nós vamos ter que ir para os chamados núcleos de convivência do idoso. Então nós temos que ter núcleos de convivência do idoso próximo da nossa casa. E que a gente possa sair e ir até o núcleo de convivência, voltar. Nós precisamos de tudo isso. Para poder melhorar a qualidade de vida do idoso. Então é isso, Anselmo. Nós estamos com muita vontade e assumindo o Conselho Municipal do Idoso. Eu represento lá o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Que é um sindicato que já tem muitos anos. E é uma força que nós podemos ter para defender os direitos do idoso. Tanto não só aqui em São Paulo, como em todo o Brasil. Hoje com a presença de um diretor que é o Gentil. O Gentil depois pode também usar a palavra para falar um pouco do nosso sindicato. Então é isso. Estou com muita vontade. Quero agradecer o voto de vocês. E vamos lutar juntos. Isso que eu queria saber um pouco. Como fazer com que vocês sintam vontade de ajudar nessa luta? O que fazer? Para vocês acreditar nisso e começar... Como é que se diz no interior? Quero ver sangue nos olhos. Com vontade mesmo. Nós precisamos saber o que fazer. Bisco. Nós precisamos ver como é que a gente mobiliza. Porque é difícil mobilizar o pessoal. Cada um fica no seu canto. Cada um no seu moncozinho ali. Entendeu? Ninguém sai. Porque parece que é difícil. Mas nós temos que encontrar um jeito. De sensibilizar todo mundo. E as pessoas começarem a ter prazer. De se movimentar e se mobilizar em favor da nossa luta. Sabe? Prazer. Prazer mesmo. Agora, eu acho que isso só vai acontecer a hora que vocês começarem a perceber alguma coisa concreta. A partir disso, você começa a falar. Estou acreditando. E aí começa a ter prazer de se mobilizar. Eu espero que a gente consiga fazer isso. Aqui pra nossa região. Pro nosso pessoal começar a ter prazer. Vale a pena sair de casa pra lutar por isso. Porque eu vi resultado e estou me beneficiando disso. Entendeu? E isso é fundamental. A meu ver. Fico também alegre, né? Por entender um pouco mais ainda do sindicato. Olha que coisa linda. E eu estava perguntando pra Anselmo. O que você está pensando quando chegar à terceira idade? O que você pensa pra sua vida? Eu acho que o melhor lugar é o sindicato. Verdade? É o melhor sindicato do idoso. E quantos idosos que estão aqui nesse momento nem sabem sobre esse movimento do sindicato, do idoso, que pode realmente ter uma qualidade de vida, estar ali presente, pra poder estar se divertindo, vivendo mais a sua vida. Porque a realidade, eu costumo dizer, nós vamos partir, doutor Dias. É uma realidade. Mas se a gente deixar um legado e a gente viver mais a vida, é importante. Quem nasce do lado de baixo da linha do trem? É uma realidade. Eu, 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 eu. Eu, eu... Eu, 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 eu. Eu, eu... Obrigado.